Vamos fazer contato com Thaísa Nunes, que vai trazer pra gente as informações do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa, que acontece em dezembro, mas aí está naquela fase de visitar o interior, levando palestras e oficinas. Thaísa vai trazer pra gente os detalhes agora, saber o que está acontecendo. Já esteve lá em Açú, vai chegar até Parelhas, hoje está em Mossoró. Seja bem-vinda de volta, Thaísa. Oi, Juliana, bom dia pra você mais uma vez. Pois é, olha só que notícia boa. O Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa retorna neste ano de forma presencial. E pra falar com a gente sobre isso, conversamos com Rômulo Skaff, que é organizador do festival. Rômulo, primeiramente, bom dia. Finalmente este ano voltamos com o festival de forma presencial. O ano passado não teve todo esse calor humano por causa da pandemia, mas já como estamos um pouco mais tranquilos, dá pra fazer este ano, né? Dá, dá. A gente já está... Primeiro, bom dia, Thaísa. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores da TCM. Na verdade, a gente já estava com saudade de ver o povo, né? A gente ainda não pode ficar abraçando muito por causa da pandemia que ainda não acabou, mas a gente precisa voltar um pouco de convívio. Acho que faz bem, faz dois anos que a gente está enclausurado, né? Então, o objetivo do festival este ano é poder voltar a se ver, pelo menos. E quais são as datas para o festival deste ano? Pronto, este ano o festival vai acontecer de dia 3 e 4 de dezembro, lá no Mirantes de Bahia Formosa. Então, o legal é que este ano, o último vencedor presencial foi Plínio, que é daqui de Mossoró, né? Então, ele vai estar lá com a gente também este ano. Então, vamos fazer aí um grande festival, todo mundo junto lá em Bahia Formosa. Inclusive, dia 3 e 4 de dezembro, como faz para o pessoal se inscrever? Pronto, vai produzir um filme de um minuto. Este ano o tema é Na Onda do Ouro, já que teve a Olimpíada, teve Potiguar ganhando ouro. Então, acho que isso incentivou a gente a pensar nessas histórias de ouro, nessas histórias de conquistas. Então, produz um filme de um minuto, entra lá no site, finkbf.com, lá tem todo o regulamento das três categorias de inscrição. Escreve seu filme e vem participar com a gente. E também vai ter corrida? Vai, vai ser a quarta edição da Corrida Fink, que durante o dia é uma maneira de se exercitar. Então, assim, já que é Na Onda do Ouro, a corrida este ano é tudo que tem relação com o festival. Romulo, você está aqui por Mossoró porque vai realizar alguns encontros. Esses encontros também estão acontecendo em outros municípios, aqui do Rio Grande do Norte. Como tem sido? Tem, a gente já fez, na verdade, uma oficina de audiovisual em Açul. A gente vai fazer uma, outra em Florânia. Aí, a gente está vindo aqui fazer um bate-papo com os realizadores, que não poderia deixar de passar em Mossoró. Então, a gente vai ter um bate-papo hoje na casa, Guaxinim. Hoje, às 16 horas. Ainda tem um encontro que a gente vai fazer outra palestra em Parelhas. Está tendo um festival de cinema lá em Parelhas. Então, a gente está indo para lá também para poder fazer uma palestra sobre audiovisual. Então, e hoje à tarde aqui em Mossoró, hoje às 16 horas, com o pessoal do audiovisual, falar sobre política pública do audiovisual, sobre a situação do audiovisual no Estado, né? Como que, o mercado audiovisual, como está funcionando. Então, a gente vai ter um bate-papo sobre o audiovisual, às 16 horas, lá na casa Guaxinim. E, Romulo, por falar em políticas públicas, qual a importância do governo dar, frisar mais, dar esses incentivos, esses editais de fomento também, né? Para que os trabalhadores em audiovisual possam trabalhar. Porque muitos ficaram paralisados durante a pandemia. É, na verdade, a gente precisa... A primeira coisa é entender o conceito, né? Assim, cultura, ela não é mais do que foi no passado. Cultura hoje é uma indústria. O audiovisual, ele gera muito emprego. Gera muito emprego, realmente. Você pega Parelhas, para onde eu estou indo amanhã. Foi rodado lá aquele filme Bacurau. Só na cidade de Parelhas foi investido 2 milhões de reais da produção. De hotel, de costureira, de comida, de restaurante. Ou seja, o mercado gira em torno do audiovisual. E a ideia é que a gente, se tiver um mercado organizado, a gente consegue trazer mais produções para serem realizadas aqui. E é mais emprego, é mais renda, é mais divisa para os lugares. Então, essa ideia de que o audiovisual é uma indústria, né? O audiovisual, ele pode se tornar uma indústria. Ele pode se tornar uma indústria que gera emprego, que gera renda para as pessoas locais. E todo tipo de renda, não é concentrado num grupo específico. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a ter essa tomada de consciência. E é algo que pode ficar gerando lucro por anos, né? Porque Bacurau foi um filme super importante. E quando a gente se lembra, Bacurau foi gravado em Parelhas. Tenho que conhecer, já que o filme ficou bastante famoso lá. E é no nosso interior do estado também. É, eu costumo falar, por exemplo, acho que o maior exemplo do mundo foi aquele filme Comer, Rezar e Amar. Antes desse filme, ninguém sabia onde era Bali, ninguém sabia... Assim, sabia que no colégio a gente estudava. Mas depois que a gente viu as paisagens naquele filme, Comer e Rezar e Amar, Bali virou um ponto turístico internacional. De milhões e milhões de dólares que são investidos hoje em Bali. E isso pode ser para aqui, pode ser para a nossa Europa, pode ser para Natal, pode ser para Parelhas. A comunidade da Barra, lá hoje, é um local visitado, mas a gente poderia ter vários locais aqui. O Rio Grande do Norte é riquíssimo em paisagem. Eu falo para todo mundo, se a gente quiser, a gente filma até neve aqui. Vai nas salinas dali e filma neve, fica igualzinho. Obrigada, Romulo, pela participação. Está aí, Ju. O Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa acontece nos dias 3 e 4 de dezembro. Lembrando que esse festival é um dos mais importantes aqui do nosso Nordeste. Juliana? Juliana?